É, galera, parece que a Valve voltou a cometer o maior erro de sua história. Skins, mais uma vez, sendo duplicadas pelo suporte da Steam. Pra quem não conhece a história, hoje só existem skins duplicadas porque há muito tempo, cerca de 7 anos atrás, quando alguém era escamado e mandava um ticket reportando o ocorrido para a Steam, para evitar de hoje a cabeça, Valve simplesmente duplicava a skin que foi roubada e mandava uma de volta para quem foi escamado. Ou seja, o Scammer ficava com a skin sem punição nenhuma e o escamado recebeu uma igual de volta. O problema foi quando alguns espartinhos começaram a fingir que caíram em golpes, quando na verdade era tudo um teatro combinado com algum amiguinho. Foi nessa que a Valve duplicou muita skin que não deveria, porém, sabendo que isso comprometeria a integridade do mercado, a Valve começou a banir os Scammers, mas sem devolver a skin de ninguém. Embora isso pareça ruim, ao menos o preço dos itens ficam mais seguros e não tão passíveis de manipulação. O problema é que na última semana, o suporte da Steam voltou a duplicar uma skin. Isso tá assustando muita gente e eu garanto pra vocês que não é à toa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. No dia 10 de agosto, o Rob Shai, que é um colecionador de skins e streamer na Twitch, teve sua conta banida na comunidade. Consequentemente, todos os seus itens foram congelados sem nenhuma explicação. Obviamente, ele decidiu entrar em contato com o suporte da Steam e, a partir daí, a história começou a desenrolar. As mensagens trocadas no suporte revelam que a empresa estranhou o fato de Rob Shai ter colocado alguma das skins que ele havia comprado em uma caixa de armazenamento. Segundo eles, baseado no histórico de atividades do Rob Shai, isso não era algo comum que ele costumava fazer. As skins compradas pelo colecionador vieram de um perfil inglês com o Nick Gently e totalizavam cerca de 2.100 dólares. Essas skins estavam paradas no perfil do Nick Gently há cerca de 4 anos. O que dá a entender que o jogador provavelmente deveria ter acabado de voltar a jogar CS e essas skins estavam lá, esquecidas no seu inventário. Contudo, algo muito estranho aconteceu. Assim que o Rob Shai teve sua conta banida na comunidade, o Nick Gently recebeu de volta todas as skins que havia vendido para o Rob Shai. Dog, mas aí a Valve só devolveu as skins para o Nick Gently, visto que o Rob Shai foi banido. Não? Nada disso, guys. Mas a verdade é que as skins que apareceram no perfil do Nick Gently foram duplicadas. E é possível descobrir isso checando o float da Medusa, uma das skins que foram compradas e que está em ambas as contas. São exatamente as mesmas skins, porém em contas diferentes. Mano, isso não acontecia há muito tempo, rapaziada. Como vocês viram, a skin em questão é uma AWP Medusa. E falando em Medusa, eu não vou tomar muito do tempo de vocês não, é rapidinho. Como vocês viram, o Italy saiu aqui no CS2. É um dos mapas mais bonitos do jogo. Eu quero aproveitar aqui esse mapinha para dar uma testada nessa Medusa. Véio, não tem o que falar, mano. Adesivo dourado do Fallen, adesivo dourado da Fúria. Outro adesivo da Fúria, no caso um holográfico que combina muito com a skin. Para quem não está ligado, essa skin que é extremamente rara, eu estou sorteando para quem usa o cupom Dog no que drop. Entre no que drop e deposite qualquer quantia com o cupom Dog e preenche o formulário que está na descrição. Além dessa AWP Medusa, você concorre também a 10 facas Doppler. São 11 skins para 11 pessoas diferentes. Drop, cupom Dog, formulário. E no fim do mês, trade do cachorro. Voltando para a conversa entre o Rob Shai e o suporte da Steam, logo após eles questionarem o colecionador sobre o motivo dele ter colocado os itens do Storage, sua resposta foi que por serem skins mais simples, ele preferiu deixá-las escondidas. Já que não havia urgência em vendê-las, não teria o porquê delas ficarem expostas. Mano, os caras baniram porque ele recebeu as skins e logo as guardou. Mas não porque acharam que o Rob Shai é um golpista, mas sim porque desconfiaram que ele comprou skins que seriam roubadas, soubesse disso e por isso correu para esconder. Após alguns dias, o suporte respondeu ao Rob Shai pedindo provas ao jogador. Eles perguntaram como que ele pagou pelas skins, qual preço abaixo do valor do mercado as skins foram vendidas e quais as precauções que ele tomou para verificar que o vendedor era legítimo. Segundo o Rob Shai, ele forneceu tudo o que foi pedido, pois o objetivo dele era resolver isso o quanto antes. Além disso, o Rob Shai mandou uma outra mensagem para o suporte quando percebeu que as skins foram duplicadas. Notei que você tirou as skins do meu inventário, aquelas que removi do meu container de armazenamento, e as enviou de volta para a conta do vendedor. Isso é muito preocupante. Você já havia duplicado os itens e agora fez uma troca sem me informar e a conta agora tem duas versões de muitas skins. Eu os comprei e forneci provas. Entendo que você não conseguiu ler corretamente os logs que enviei. Mas por que você as removeu? A integridade do mercado da Steam, especificamente skins de Counter-Strike, é muito importante para muitos de nós como comunidade e isso está ganhando muita visibilidade pelo lado errado. Mano, olha a burrada que os caras fizeram. Além de terem duplicado as skins, quando o Rob Shai as tirou da unidade de armazenamento, eles tiraram as skins do perfil do Rob Shai e mandaram de volta para o outro cara. Sendo que eles já tinham duplicado as skins e mandado para o cara de novo e o cara que vendeu as skins ficou com o dobro das skins que tinha. Fora a grana que pegou do Rob Shai. Nesse caso em específico, ficou muito óbvio que foi tudo uma lambança do cara que trampa no suporte da Steam. Porém, o que preocupa é que após essa mensagem do Rob Shai, ok, a Steam devolveu as skins que ele tinha comprado, porém, manteve as skins duplicadas no perfil do Gently. O Rob Shai também já foi desbanido a conta dele estar safe, porém, não tem sentido nenhum esse duplicamento de itens. Porque, pensem comigo, vamos supor que você gaste muito dinheiro comprando uma skin única, uma skin de float especial e com alguns adesivos raros. É muito provável que por conta dos adesivos e do float raro, você tenha pago muito caro nessa skin. Porém, quando essa skin simplesmente não é mais única, quando a Steam duplica a sua skin, ela desvaloriza. Afinal, tem uma outra igual disponível no mercado. É a mesma coisa quando o país imprime dinheiro. Quanto mais ele imprime, mais a moeda desvaloriza. Isso não pode acontecer, rapaziada. Ok, aí a Steam desbaniu o Rob Shai, devolveu as skins pra ele, né, depois que mandou pra conta do cara, porém, as que foram duplicadas continuam na conta do cara que vendeu. O cara vendeu o item e continuou com os itens. Só espero que isso não volte a ser um padrão no CS2, porque, mano, já deu muita merda no passado e não pode se repetir. Para mais vídeos informativos e também para me ajudar a chegar em 1 milhão de inscritos, se inscreva no canal, no canal, faz de um vídeo novo todos os dias. É isso, rapaziada. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro com 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho